Boa noite, aqui que eu falo com vocês, é o William, tudo bem? Galera, como contratar um plano da Vivo sem fidelidade e pagando aí 55 a 60 reais e tendo mais ou menos aí até 25 gigas de internet, ok? Não é acumulativa, né? Você gasta 25, no mês que vem tem mais 25, beleza? Então, bora pra tela do meu celular, vou mostrar pra vocês como é que faz esse plano Galera, olha só, mas antes de tudo, se inscrevam no canal Aqui galera, ó, vocês vão baixar o aplicativo Meu Vivo Esse funciona tanto pra Android ou também funciona pra iOS, tá? Você vai baixar aqui, ó, Meu Vivo Beleza? E aqui você vai baixar esse aqui, ó, abrir Aí ele vai abrir normal Você pode ter Vivo pré-pago, Vivo controle, você pode fazer a portabilidade E, ó, aqui, ó, são as assinaturas, tá? O meu controle é 4 gigas Usados, né, de 8.8 gigas que eu tenho durante aí E aqui, ó, clicando aqui, ó, 4 gigas já foram No caso eu tenho 9 gigas Só que eu quero trocar de plano Você pode fazer de tal forma, ó Você pode vir aqui Na parte de baixo, em assinaturas Clicar aqui nesses três pontinhos E trocar a assinatura Aí vai por essa página aqui A primeira coisa que ele vai te dar É o pós Só que eu não quero o pós Eu quero o controle Ó É 8 gigas de internet Mais 6 de bônus Né? 6 meses de Amazon Prime De cortesia Olha só Ainda tudo você ganha O Amazon Prime De cortesia E se você colocar aqui, ó Mais 6 reais Mais 5 reais Plano sem fidelidade Olha só Aqui tem outros planos também Caso você queira 75 Aí já vai pra 26 gigas Mais 22 gigas aqui Já tá bom pra mim Você vai clicar em contratar Tá? Aqui vou mostrar seu CPF, né? Você vai continuar Você vai continuar aqui Permitir a localização Tá bom? Aqui meu nome, né? E concluir o meu pedido Olha lá Anote o número do seu pedido Aí aqui Você vai clicar aqui Né? Vai clicar aqui Aqui tá tudo aqui, ó 8 mais 3 gigas de bônus Fatura adicional Mais 3 de depo automático Meia entrada no CIMAC Todos os meses 6 meses de Amazon Prime Vivo Valoriza Descontos Benefícios exclusivos A parte de 50 reais 60 reais por mês Aí aqui, ó Você vai clicar Pra acompanhar o seu pedido Aí já vai aqui Né? Pra loja da Vivo Beleza? E agora é só aguardar A atualização do plano Eu vou receber aqui Via e-mail, né? Porque você recebe também Via e-mail lá A mudança de plano Ele demora um pouco Realmente ele demora um pouco Pra poder receber isso aí Tá? Mas você recebe tudo aqui Via SMS Ou via Né? Aí, ó Aqui tá Olha lá Sem fidelidade Tá vendo aqui? Só que 22 gigas